Então fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight e dessa vez sim mano, tá no título. A gente vai jogar com uma Claudete Assassina. Sim, velho, Claudete virou Killer, velho, virou Killer. Sei que vocês estão vendo que eu tô no ranking 13 ali, eu tava no ranking 9 como Killer, vocês bem se lembram nos últimos vídeos de mods, correto? E eu não desci muito de ranking de Killer, eu não tô jogando muito de Killer, então o jogo me resetou uma cor antecessora que é o 13, beleza? Bom, mas este vídeozinho foi feito ainda lá no ranking 9 e eu peguei um pessoalzinho ali um pouco mais de ranking também, tá? Mano, olha isso, olha isso, só se liga, quem é a nova integrante da Legião? Olha quem é a nova integrante da Legião, mano, na moral, merece muito like, velho. Claudete Lidion, ficou perfeito. E antes que alguém se pergunte, Gigão, dá pra tirar a máscara da Claudete? Pra deixar ela sem a máscara do Lidion? Não dá, velho, eu tentei, não tem como, ó. Se eu boto essa daqui só muda a máscara, ó, muda a máscara, muda a máscara, nenhuma delas o mod tira a máscara em si, beleza? Não tem como, se eu botar a do coelho aqui, vai tirar todo o mod e vai aparecer o Lidion coelho, né? Bom, então é isso, pessoal. Botei o Mori, inclusive, pra mementar o Sobrevivente com a Claudete, tá? Então, mano, esse vídeo tá sensacional, pessoal, tá sensacional. Então é isso aí, não esquece de deixar o like, muito like, pessoal, nesse videozinho aqui, pra gente bater um recordezinho aqui de like. Faz tempo a gente não bate aí pelo menos uns 500 likes em um vídeo, hein, pessoal? Então é isso aí, grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Não esquece de deixar o like, você precisa de comentar, segue na Twitch também pra não perder as livezinhas. Valeu, falou e eu fui! Bom, bora lá, Claudetinha, eu não sei porquê, mas a minha face canta travando, pessoal. Então eu vou ocultar ela momentaneamente, tá? Quer dizer, eu vou ocultar ela nessa partida aqui. Porque eu não sei porquê ela tá travando, é simplesmente. Já dei uma olhadinha. Ah, talvez, ah. Detinha, opa, já vi gente aqui, mano. Oi? Tudo bom? Caraca, cadê o som, velho? Agora veio o som. Dropa. É, minha filha aí... Tu me cai num looping que não tem mais de game, né? Porque esse looping aqui não tem mais de game, minha filha. É só botar o olho no killer e já é, né? Mas nice, conseguimos uma down rápida, velho. Ok, tem gente lá. Tá esse lado, velho. Sabia? Foi? A mina deu um rollback enorme agora, hein? Não, eu queria ter acertado, velho. Puta merda. Pô, continua. O mapa aqui é bem bom, velho. Tem uns loopings muito bons. Tem que dar uma acelerada aqui nessa mina, velho. Dá uma acelerada nessa mina. Dead hard? Ok. Pegar essa mina logo. Bom, dois ganchos antes do meu corrupt, é nice. Não, um gancho aqui. Não, tá lá do lado. Os ganchos tão bem espalhados. Tem gente fazendo esse dia aqui. Ok, tem um cara ali. Talvez tenha alguém aqui nessa área, velho. Creio que eu tinha ouvido uma respiração. Eu sei que tem um cara aqui pra dentro. Pelo menos o barbecue deu uma mostrada em alguém aqui. Ó, 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 ó. Veio, cara. As marcas dele vêm um pouquinho pra cá. Ah, como eu queria um arruinar agora, hein. Ai, eu queria só dar o hit. Mas nice. Ela gastou um looping muito bom, velho. Muito bom. Ela gastou outro looping muito bom. Dois loopings muito bons. Mania do pessoal querer pegar essas janelas, né. Ela não tá olhando pra trás, velho. Caraca, velho. Eu achei que ela ia voltar. Ok. Essa mina tá bem aleatória, velho. Do jeito que ela tá correndo. Ok, primeiro gerador. Cadê a equilibrada? Bora, Detinha. Bora, Detinha. Quero um 4K aqui, mano. Quero dar muri também pra mostrar a Det no muri, velho. Det dando muri em sobrevivente. Deixa eu ver uma coisa na minha gravação. Ok. Não tá drogando o frame. Bom. Foi. Bom. O frigirador era muito provável que eu ia tomar. Ok. Empurrei ela pra esse lado aqui mesmo. Ia parar na frente da pallet ali. Não tem essa pallet aqui ainda, né. A pallet é meio safe. Nice. Deixa eu ir lá naquele gen. Esse gen tá zerado. A mina tá se escondendo. Deixa eu vir nesse gen aqui. Tancada? Tancada. Deveria dar um pop ali, né, cara? Sei lá, velho. Ah, já tô em chase contigo. Vamos, vai. Estuna. Olha, não estunou. Fria. Fria e calculista. Ah, tu poderia ter me estunado. Duas pessoas ali, velho. Tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Só vai fazer o vault. Ok. Vou te botar no gancho e vou chutar teu girador, velho. Bem que eles devem estar fazendo em dois esse gen agora. Peraí, deixa eu usar meu pop aqui. Aí eu já volto na corridona e vou naquele gen lá, ó. Bora. Opa, nice. Achei alguém aqui que eu não tinha achado ainda. Ai, velho. Calculei errado, Monwock. Calculei bem errado. O girador aqui tá bem... Não, não vou pra lá com ele. Com certeza tem alguém aqui, velho. Ok. Se der o Domori nessa mina, vai. Então, seu tuneleiro, posso perder o jogo por tentar fazer isso, tá? Ok. Acertei o caminho, pelo menos. Vou dar um hit nesse Ash. Ah, isso. Só pra ninguém não perder a coisa. Vocês estão em duo? Qual é que é? Vai pra quality. Duas pessoas não fazendo nada. Peguei o seu tuneleiro. Eu quero dar o Mori, mano. Eu quero mostrar o Mori. Me deixa mostrar o Mori. Vem cá, mano. Me deixa mostrar o Mori, velho. Pega, eu tô de Mori Rosa, cara. Qual é que é? Cá. Bora. Bora, Claudete. E a mina que tô, velho. Mas não deu tempo. Vem. Toma. Vai, Claudete. Dá-lhe, Claudete. Nela. Olha isso, velho. Ó, ó. Viu? Viu? Tunela. Tunela que é bom. Tunela que é bom. É isso aí. Vai. Acredita. Confia, confia, confia. Essa mina também é morível, eu acho, né? Tem certeza, mas eu acho. Espera um pouquinho. Olha lá. Foi aqui agora. Ai, nice, cara. Eu já vim de Moonwalk pra economizar o mínimo possível de distância. Tu é morível? Eu acho que tu é morível. Deixa eu ver se tu é morível. Não? Não. Falei? Falei? Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá! Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Bora, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, deti. Manda mais um, deti. Eles vão ruxar aquele gerador lá, ó. Se eles não forem bobos, eles terminam daquele jeito. Mas eu consigo dar mais um moora e quer naquela mina lá, velho. Bora Chama, 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 chama Vamos no coisa, velho Ah, ele tá terminando Filha da mãe Isso, você Você, você que eu quero Você que eu quero Vai pegar a janela de novo Mesma história Life Tem porta pra cá Tem mais pallet Tomou um aqui Pulou a outra janela Espera um pouquinho Pulou, é nóis Uh Chama na Dette Dá-lhe, Dette, mata mais um Dette Vem cá Dá-lhe, Dette Ah, o cara já saiu já, velho O McLovin GG, mano GG Viu, eu quase perdi o jogo por ter tonelado aquela mina, velho Às vezes não vale a pena você tonelar o cara Vale a pena você continuar distribuindo Que a pressão, entende? Tipo, tá em cima de alguém o tempo todo E fazer o cara se curar Ter que pedir ajuda e tal Isso às vezes vale mais a pena do que tu focar ele pra tirar ele logo da partida Então tá lá, pessoal Claudetinha Mementando o pessoal, hein, velho Caraca, mano Mods é sensacional, velho Infelizmente eu vou ter que tirar todos os mods aí Depois que dá uma atualizada no jogo Por que quem tem cu tem medo e, né, vai que o EAC ali acha alguma coisa Tipo, ó, isso aqui não é pra tá aqui, hein Não conheço esses arquivos, ó Tô achando que tá usando alguma coisa que não pode E aí já era, velho Aí eu choro e... Aí você sabe como é que é Bom, então é isso Espero que vocês tenham muito, 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 muito like nesse vídeo Porque foi muito foda esse mod, cara Mementando todo mundo com a Claudetinha A nova integrante da legião, hein, pessoal Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu... Fui Fui